O governador em exercício, Otelino Neto, se reuniu no Palácio dos Leões com o secretário das cidades, Rubens Júnior. Tivemos uma agradável conversa sobre São Luís, sobre a política e é muito gratificante receber esses amigos e aliados com quem pude conversar por alguns momentos hoje. Também estiveram no Palácio dos Leões, Osmar Filho e o prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Júnior. O secretário Rubens Júnior aproveitou para prestar contas sobre ações de habitação da Secretaria das Cidades. Nós aproveitamos a oportunidade para prestar conta ao governador em exercício, Otelino, sobre as ações de habitação voltadas pela Secretaria das Cidades, com destaque para 1.700 apartamentos que nós entregaremos até o final do primeiro semestre, especialmente para famílias de baixa renda. Ele já deu a contribuição em todos esses projetos, quer como presidente da Assembleia, quanto garantindo a continuidade administrativa agora sobre a sua gestão à frente do governo do Estado.